Eu converso com a numeróloga Aparecida Liberato, mas antes ouço uma dica da doutora Edivânia Azevedo Silva, especialista em ortodontia. Olá, eu sou a doutora Edivânia Azevedo Silva, especialista em ortodontia e estou mais uma vez no programa Arte de Viver para mais uma dica sobre odontologia. O que vamos falar hoje é sobre o bruxismo, que é o ato de apertar e ranger os dentes. Ele pode ser causado por distúrbios sistêmicos, como respiração bucal, problemas neurológicos e também o estresse cotidiano. Para tratá-lo, devemos ressanar os problemas sistêmicos, procurar formas de relaxamento e o dentista pode também confeccionar uma placa de uso noturno para que se mantenha a boa saúde dos dentes e das articulações. Esta é mais uma dica do programa Arte de Viver. Para maiores informações, acesse a minha página no Facebook, Edivânia Azevedo Silva. Até a próxima! Obrigada, Edivânia. Conta pra gente um pouquinho, assim, as pessoas têm todo um desafio na vida. Vamos falar um pouquinho disso. É. Não importa o ano, se você está no ano 3, no ano 4, no ano 5, mas existe um desafio com o qual você nasce na sua vida e quanto mais perto desse desafio você está, quanto mais você tem aprendido nessa área, mais feliz, mais sereno você é. E esse desafio a gente conhece através da soma da data de nascimento completa. Então, somando a data de nascimento, o dia em que você nasceu, o mês em que você nasceu e o ano em que você nasceu, você é capaz de saber, então, o que é que você veio aprender nesta vida. Mas é só isso que importa? O nome não tem relação também? Também. O nome é importantíssimo. Você escreveu, inclusive, um livro sobre o nome, não foi? Escrevi o Poder que Vem do Seu Nome. O nome é importantíssimo, porque se a data de nascimento informa sobre o que é que você veio aprender, o nome informa sobre de que maneira você vai aprender aquele número que está na data de nascimento. Então, o nome informa sobre o seu destino. No nome, a gente tira quatro números. Primeiro, a soma das vogais. Cada letra tem um número. Então, é na sequência do alfabeto. Então, o A vale um, o B vale dois e assim por diante. Então, cada letra tem um número. E quando a gente soma todas as vogais, todos os números das vogais, a gente obtém um número chamado número da alma, que indica o nosso repertório para esta vida. Quando a gente soma as consoantes, a gente obtém um número chamado número da personalidade exterior, que mostra a maneira como a gente lida com o mundo, com as outras pessoas e como nós somos vistos pelos outros. E no total do seu nome, você tem o número do seu destino. Ou seja, que tipo de experiência o destino traz para você viver. E um quarto número, que é o seu nome. Mônica Aparecida. Então, esse nome indica de que maneira você lida com o estímulo imediato. Como você reage ao estímulo. Então, a numerologia, a gente pode dizer que ela é capaz de ajudar uma pessoa a descobrir como ela lida com a vida e a partir daí descobrir o seu desafio e como ela vai, vamos dizer assim, se ela lida de uma forma que não está adequada, como ela pode fazer para melhorar isso. Exatamente. E não só isso. Não só esse conhecimento, que é muito importante, mas também a numerologia traz uma facilidade, que é exatamente você trazer números para a sua vida que possam equilibrar os seus números de nascimento. E como você faz isso? Através dos números que você traz. ou seja, a sua assinatura tem números. O seu nome com o qual você se apresenta tem um número. E esse número traz energia para você. Por isso que é importante você escolher um bom nome profissional, o nome de apresentação e também escolher uma boa assinatura. Porque tudo que é número na casa, o número do escritório, o número do nome do escritório, o número da marca, tudo que é número traz energia. Então, existem duas maneiras de você trazer energia para a sua vida. Como? Pelo seu nome e pela sua assinatura. Pelo seu nome profissional e sua assinatura, porque esses você escolhe. É claro que quando a mãe vai ter um bebê e se quiser também escolher pela numerologia também, se faz isso. E no caso, por exemplo, você trabalha, você é numeróloga, se uma pessoa chega para você e você fazendo essa soma, você vê que essa pessoa não tem um número de sucesso, é possível que ela muda a assinatura dela ou colocar um número na casa? Como que isso é feito? Eu não chamo de número de sucesso, mas eu chamo de número equilibrador. Uma pessoa equilibrada, ela tem sucesso. Então, é importante que a pessoa, que sim, existem pessoas que têm ausência de números, como você bem falou. Por exemplo, uma pessoa que tem ausência de número 3, tem uma dificuldade enorme na comunicação, na interação com as outras pessoas. Isso é muito complicado. Uma pessoa que não tem número 1, não tem iniciativa, é uma pessoa que depende do outro o tempo inteiro. Então, é muito importante a gente conhecer a pessoa e equilibrar a vida dessa pessoa através dos números. Aí sim, uma pessoa equilibrada, ela tem consciência do que ela é, do que ela quer e ela sabe de que maneira ela vai chegar naquele lugar. E ela é feliz, simplesmente feliz, porque ela está equilibrada. A pessoa teria que ter um pouquinho de cada número ou isso não tem nada a ver? Não, tem sim. A pessoa que tem todos os números, ela está melhor instrumentalizada para lidar com a vida. Porque, na verdade, a gente não pode estar só introspectivo, estar só aberto para o mundo, vai depender. Por isso mesmo que nós temos ao todo seis números, quatro no nome e dois na data de nascimento. O dia de nascimento e o total da data de nascimento. Olha que interessante. Então, esses seis números trazem todas as informações da nossa vida. Agora, os livros, o poder que vem do seu nome, você escreveu mais... Vivendo Melhor Através da Numerologia, Os Números e Aromas do Amor. São dez livros aqui no Brasil. Esses livros todos a pessoa encontra em qualquer livraria? Alguns já estão esgotados, mas na internet é sempre fácil encontrar. Mensagem final para o nosso telespectador. Passa sempre muito rápido quando você vem. Olha, eu desejo para todo mundo um feliz 2014, que vai ser um ano 7. E que a gente possa mudar bastante para continuar a ter muita esperança para a gente fazer deste um mundo melhor. O Brasil vai estar em que? Vai ser um ano... Três? Um ano da Copa do Brasil. Então, então.